foi no bar em Assuncion capital do Paraguai rapazada que tome e é isso aí família estamos aqui em Assuncion capital do Paraguai e chama fio as meninas estão olhando as fotos rapazada pensa num lugar sensacional você tá maluco cidade é 100% organizada ali atrás está o mar a felicidade dela o que é isso aí assim e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.